Final de dia 1A e estou na companhia de um dos meninos que se portou muito bem hoje, Nasa. Como é que foi este dia nas mesas do Europeano para a Cartocha? Gostei bastante. Estava a ver o que estávamos a falar agora com o Enrique. Eu não achei que fosse muito cansativo. Foi um bocadito, mas não foi assim. Tanto quanto é isso, acho que libertei-me, esteve aqui entusiasmado a observar as coisas e é verdade que o pessoal que joga online e que diz que o póker ao vivo é mais chato, começa cada vez a discordar mais dessa ideia que eu também tive. Se estiveres atento, existem imensas coisas para processar a imensa informação e o que este gajo está a fazer. E não foi bom também porque estes ali o Rwanda e de alguma forma ganhaste ali um amigo? Foi muito giro. Antes de base ele é um gentleman, é uma pessoa muito simpática em termos o dia todo. E sim, tivemos agora umas mãos muito interessantes. Coisa gira de quando jogas ao vivo, jogas uma mão e depois tens para aí uns 5 ou 10 minutos para pensar o que está a passar, seja a tua mão ou seja a das outras. E o que é uma coisa interessante, a nível de evolução também é boa. Jogas muito menos mãos, mas tens mais tempo para pensar e pensas mais profundamente que pensas mal. Olha, reparei que vocês têm juntado todos assim nos intervalos e ao jantar. Tens aproveitado para discutir as mãos que o pessoal tem sido importante. Muda qualquer coisa no teu jogo? Sim, um bocadinho. Também nada é que não faça no dia a dia, mas assim... Olha, não é um mês problemática do dia, ou foi tudo fácil? Já sei que tens a especialidade de João Barbosa também. Tive a especialidade de João Barbosa, open button e fiz tribet da Small Blind, ship da Big Blind, o Andy Wads e o Las Rey. É uma qualidade, demora tempo a aprender. É muito mais de chegar lá. Com, não é? Passas. Mas enfim, a mão mais interessante é a dívida do Henrique. Sem sombra dúvida, então estou a pensar nisso e ele de certeza que ainda vai estar a pensar nisso. E disse que não era, eu achei que era cuves. Mas, agora, estamos a tu achar que o Joanda, de 41 anos, fez um overbet plafo. Fez um grande overbet quando estavas com a metade da Sociedade. Não é? Eu entendo o Henrique também. Provavelmente tinha feito fall. Mas a mão é mesmo esquisita. Ou foi um chorizo qualquer mão. Um flash muito esquisito que chegou lá ontem, acho que era cuves. Por todo lado, acho que o Julio Henrique fez-me ao esqueleto. Até ter a certeza. Aquela coisa, tipo, não faz sentido nenhum, não é o estudo dele. Mas ganho um milhão. Ele tem que saber que não faz sentido. Até aqueles poucos jogadores que não podem usar os levels. Essa, se calhar, foi a mão mais interessante toda. As outras, não... Tive assim nada especial. Fui um bocado na raça. Tive um bocado de cara dele. Tive bonito. Tive a jogar para a 5-5. Depois, fui ali na vontade, com transbando ainda uns potesitos. Mas fingir. Nada de especial. Olha, amanhã tens dia de folga. O que é que vais fazer? Póquer ou descanso? Gostava de arrastar este gambler para conhecer a cidade, mas não está fácil. Chica, queres vir comigo? Eu tenho que trabalhar. Ó pá, chamarei na uma essência que ela vem, não importa. Vamos de manhã. Gostava de dar uma volta. Estive aqui ontem só de férias. Gosto mesmo da cidade e gostava de aproveitar. Quando tornei, temos um set de eventos 8. Por isso, sei pá, gostava de dar uma volta. Vou nem que seja sozinha, que se lixo, não é? Eu falto um bocadinho de trabalho, sem ninguém saber. Pronto, está com medo. Mas amanhã... Gastavas. E para gastavas. Yeah, cabenão. Pronto, amanhã não se esquece um live report a partir das duas. Acho que pode ter alguns pequenos intervalos.